Oi meninas, tudo bem? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cindy, se você ainda não me segue nas redes sociais, Cindy Unhas é a página, eu e o Instagram. E no vídeo de hoje, eu trouxe o passo a passo das unhas de fibra de vidro em fio, só que com a ponta leitosa. É um procedimento super simples. Vamos lá? Bom, essa é a unha natural da minha cliente, deixando claro que já tem o passo a passo detalhado desse procedimento aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos começar lixando essa unha. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com a unha natural muito grande. Eu tenho a sensação de que por causa da flexibilidade, o alongamento acaba descolando com mais facilidade nas pontas, tá? Então eu sempre lixo num formato arredondado. É importante também afastar a cutícula, e nesse caso tem bastante, né? Então quanto mais espaço nós tivermos nessa unha natural, melhor pra aplicação do nosso alongamento. Faça isso sempre com bastante leveza pra não machucar a cutícula da cliente. Afastada a cutícula, agora nós vamos remover a oleosidade, né? Sem novidade pra vocês, quem já conhece aqui no canal, sabe que todo procedimento é necessário fazer isso. Então a gente pega com a lixa elétrica e vamos remover todo o brilho da unha natural. Se você não remover essa oleosidade corretamente, seu alongamento pode descolar com facilidade. E agora nós vamos utilizar o primeiro primer. Eu sempre utilizo dois, tá? No caso, eu tô utilizando o pH Bond e o primer em gel da Honey. Mas pode ser da marca que você preferir, ok? O primer em gel depende de cabine, então leva pra cabine pra ele secar completamente. Não deixa encostado na cutícula. Ele sai meio grudento da cabine mesmo, não tem problema. É só limpar esse excesso de gel com álcool, tá? E aí nós vamos começar a aplicação do gel pra aderência da fibra. A fibra que eu vou utilizar é da Fiber Clean. Vocês encontram lá na Baratinho para Unhas. E o mais legal dessa fibra é que ela é muito, muito, muito fina e muito macia. E gente, isso interfere muito na qualidade do seu trabalho, é sério. Muitas vezes as fibras ficam aparecendo porque a qualidade da fibra não é tão boa. Então o gel não consegue aderir. E aí vocês conseguem enxergar o quanto é fininho um fiozinho dela? E ela é muito macia, então é muito fácil de espalhar sobre a unha, não fica sobrando buraco. Enfim, é de ótima qualidade, por isso que eu indico mesmo pra vocês, tá bom? Então passado o gel, eu pego uma pequena quantidade da fibra, eu dou uma cortadinha nela no meio pra ficar mais fácil de espalhar. E aí eu venho com o meu palitinho e vou espalhando adequadamente, tá? Não tem segredo, encostou na unha, ela já gruda. E com o palito fazendo esse movimento, você consegue deixar ela totalmente transparente. Como ela tem uma ótima qualidade, então isso é muito rápido. Você não fica várias vezes tentando fazer com que o gel tente aderir sobre a fibra, tá? Ele mesmo já vai com toda a facilidade do mundo porque ela é fininha. Depois que você conseguiu deixar transparente, se preocupe em não deixar muitos buracos no comprimento, né? Então espalha direitinho e leva pra cabine por alguns segundos. Saiu da cabine, é só puxar e cortar um pouquinho maior do que o comprimento desejado pela cliente, tá? Porque a gente sempre perde um pouco do comprimento na hora do lixamento. E outra dica legal é construir um gel leitoso. Eu já ensinei pra vocês aqui no canal. É só pegar um gel transparente, misturar ele ou com tinta de tecido branco ou com gel branco mesmo. E aí ele fica num tom mais leitoso. Não fica nem extremamente branco, mas também não vai ficar transparente. O que vai dar um aspecto extremamente natural pro comprimento dessa unha de fibra de vidro. Então você vai pegar uma pequena quantidade de gel leitoso e vai aplicar somente na área de crescimento. Então aplica primeiro na superfície. A gente vai idealizar deixar essa fibra totalmente camuflada, né? E como esse gel já tá mais branquinho, isso é até mais fácil. E aí a gente vira, passa na parte de trás também, porque senão a fibra fica solta ali ou então fica aparecendo. E depois vai se preocupar em tampar os buracos, né? Que eles sempre aparecem, é normal. Com um pouquinho mais de leveza, você coloca um pouco mais de gel no lugar que ele já tampa e você já pode levar pra cabine. Saindo da cabine ainda quentinho, você já faz a pré-curvatura com a pinça. Segura um tempinho ali até esfriar pra ficar pré-curvado e você não ficar com uma unha extremamente artificial. E agora com um outro gel da sua preferência, tá? Eu escolhi na cor Pink Light, que é aquele rosa bem clarinho. Nós vamos pincelar sobre a unha pra tirar a aspereza da fibra. Pra logo após, já fazemos o ponto de tensão. A gente sabe que o ponto de tensão, ele é importante pra dar a resistência do alongamento. Então, a gente deposita uma quantidade maior ali no centro da unha pra estruturar esse alongamento e ele não quebrar com facilidade. Feito o ponto de tensão, é só levar pra cabine por alguns segundos, aplicar a presilha e devolver com a presilha pra cabine. Até que essa curvatura fixe corretamente. Depois é só remover o excesso de gel, para começarmos então a lixar e deixar essa unha com aspecto bem mais natural. Então nós vamos começar lixando o comprimento, até porque ela tá bem grande, né? E a minha cliente queria bem menor. E aí comprimento lateral e superfície, naquele mesmo esquema que todo mundo já tá acostumada, que é pra tirar esse excesso de gel, né? A unha fica gordinha depois que a gente aplica o gel sobre ela. Então fazendo o lixamento, você consegue devolver aquele aspecto natural mais delicado. Eu sempre passo primeiramente a lixa manual e depois a lixa elétrica, tirando qualquer excesso de produto que tenha encostado na cutícula, porque senão pode descolar o meu alongamento. Pode ver que a espessura ainda tá meio grossinha, com uma ponteira mais fina, a minha de cerâmica, mas pode ser aquelas que vem quando a gente compra lixa elétrica mesmo. Eu sempre aplico ali embaixo, pra evidenciar ainda mais essa curvatura e a espessura ficar um pouco mais natural. E é grossa, não é nada bonito e todo mundo sabe disso. Com essa outra broca, eu sempre aplico próximo da cutícula pra tirar qualquer excesso de gel que tenha encostado na pele, porque não pode ficar. E também pra ir soltando a cutícula, porque depois desse procedimento eu já faço a cutilagem, tá? Nesse caso eu fiz com alicate mesmo, porque tinha muita cutícula. E o negócio já dá outra cara, né menina? Impressionante. Tem gente que não tira, eu fico meio agoniada. Como eu usei creme emoliente, eu dou uma limpadinha na unha pro meu top coat aderir corretamente, tá? E aí eu faço a aplicação dele. Ele não pode encostar na cutícula, mas ele tem que ir lá naquele espacinho que não tem gel, pra selar toda essa unha adequadamente. Levo meu top coat pra cabine, pra secar completamente. No caso esse já sai sequinho, tá? Tem top coat que ainda sai meio grudento, é só limpar com álcool, não tem problema. E esse é o resultado da nossa unha de fibra de vidro com a ponta leitosa. Ele fica um pouquinho mais natural, porque a ponta já fica branquinha, igual uma unha natural mesmo. E é super legal essas dicas, porque eu sei que tem pessoas que acham o procedimento de fibra de vidro muito complicado, mas com um gel leitoso e uma fibra de qualidade, já vai ajudar bastante. Ao final é só hidratar a cutícula com um óleo hidratante da sua preferência, e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se ele foi útil pra você, não deixa de curtir aqui pra mim. Se inscreva no canal, nós temos vários vídeos sobre unhas. Se ficou alguma dúvida, algo não ficou muito claro, pode comentar aqui embaixo pra mim. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!